Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste 14º domingo do tempo comum nos fala de Jesus que sai de Cafarnaú e vai para Nazaré, sua terra entre os seus. É sábado e na sinagoga ele começa a ensinar. E a admiração dos ouvintes provoca esta pergunta, de onde lhe vem isso? Esta admiração se transforma aos poucos em rejeição. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Em lugar de deixar-se questionar por Jesus, os de Nazaré questionam a obra de Jesus, a obra de Deus. Por que Deus se revela exatamente nele? Nós conhecemos ele. Por que não escolheu um outro mais rico, mais nobre ou mais letrado? A sabedoria, a mais alta característica de Deus, como pode morar neste homem, pobre carne como a nossa? E os milagres, como podem ser realizados pelas suas pobres mãos de trabalhador, que de sábado estão certamente cansadas como as nossas? Este, meus irmãos, é o escândalo da fé cristã. No homem Jesus, em tudo semelhante a nós, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Este é o ponto de chegada da longa história de amor de um Deus que se comprometeu a ser um de nós, até partilhar a nossa fraqueza e a nossa morte. Mas era necessário chegar até este ponto extremo de confusão? Antes de identificação? Este é o mistério da sua loucura de amor. É exatamente aqui que se revela a sua verdade mais profunda, que a nós parece, às vezes, como uma blasfêmia, não apropriada para ele e também para nós. E assim perguntam, não é este o filho do carpinteiro? Certamente Jesus aprendeu de José esta profissão. As suas são nas mãos calejadas de um carpinteiro, mãos acostumadas ao trabalho, que experimentaram por 30 anos a fadiga e o cansaço do trabalho, até quando descansarão pregadas no madeiro da cruz. A palavra carpinteiro sintetiza toda a sua existência anônima de homem, que traz a sua identidade a partir do seu trabalho. Dele falamos tudo dizendo, é o carpinteiro. Os seus 30 anos resgatam a cotidianidade insignificante de toda a vida, sujeita à dura lei do trabalho para sobreviver. Com o suor do teu trabalho comerás o pão. Se não suas, tu, um outro sua, o dobro, e não come nada. De Jesus se diz que é filho de Maria, irmão, mas aqui nós devemos certamente entender que, naquele tempo, a palavra irmão tinha uma significação bem mais ampla. Neste caso, significa primo. Por isso, irmão, primo de Tiago e José, Judas e Simão. E que suas irmãs são conhecidas. As suas primas são conhecidas. Mas de nada adianta conhecer segundo a carne. É preciso reconhecer no Espírito que exatamente a sua carne é a revelação inesperada e perturbadora de Deus. Não basta ser um dos seus, pertencer ao seu povo, à sua família ou à sua igreja, saber tudo dele e manuseá-lo continuamente. Só se salva quem toca com fé a sua carne, isto é, a sua pessoa na sua fraqueza igual a nossa. Os céus se admiram de Jesus e se escandalizam ao ver que a sabedoria e a ação de Deus estejam neste homem. Um homem que eles conhecem. O escândalo é sempre uma pedra contra a qual se tropeça e cai. Todos os homens tropeçam e caem diante da grandeza do amor de um Deus que se faz pequeno é insignificante. Com Jesus nos encontramos diante do escândalo de um Deus feito carne que assume a lei da fadiga humana e da necessidade, do trabalho e do alimento, do despertar e dormir, da vida e da morte. Gostaríamos que ele fosse diferente. gostaríamos partilhar suas qualidades divinas enquanto não nos agrada o fato que ele partilha as nossas que nós dispensaríamos com todo gosto. Mas a sua carne é o centro da fé cristã. Na sua humanidade, naquilo que faz e diz, naquilo que nós fazemos contra ele e ele carrega sobre si, na sua história concreta, Deus se revela e se doa definitivamente. Nela toca cada homem e dela faz brotar a sua sabedoria e a sua força salvadora. Como uma veia profunda de água perene brota da fonte, assim Deus sai de si e se comunica a todos através de Jesus de Nazaré. Nós dizemos, se eu o visse, se eu o tocasse, acreditaria nele. Nada de mais falso. Os seus o rejeitaram exatamente porque o viram e tocaram. Ou melhor, acabaram esmagando, matando. nós temos sempre a possibilidade de inventar para nós um Cristo conforme nossas fantasias. A fé não é aceitar que Jesus é Deus, o Deus que nós pensamos, mas aceitar que Deus, o Deus que nós não pensávamos, é este homem Jesus. aquele Deus que ninguém jamais viu. Ele, Jesus, o revelou, o deu a conhecer. O escândalo da fé, igual para todos, é constituído pelo fato que a sabedoria e o poder de Deus falem e haja na loucura e na impotência do amor feito carne, que casa todos os nossos limites até a fraqueza extrema da cruz. Como diz São Paulo, ele foi crucificado pela nossa fraqueza. Queridos irmãos, a fé é tocar. Agora estamos vendo quem tocamos. Tocamos Jesus, o carpinteiro que terminará sua vida no madeiro da cruz, sinal de contradição para todos, mas poder e sabedoria de Deus que salva todos. A fé é aceitar exatamente ele como meu Deus e meu Senhor. O Evangelho deste domingo mostra a negação, a ausência da fé que é a causa da morte de Jesus. Aqui se dá a rejeição de Jesus por parte dos seus, por parte de Israel, mas também a constante rejeição do seu povo novo, de nós. Mesmo quem pensa de ser homem de fé tem suficiente bom senso para achar esquisito, não conveniente e até escandaloso que Deus seja este homem, Jesus, assim como ele é, pequeno, frágil, com tudo aquilo que ele traz. De fato, Deus encerrou a todos esses homens na desobediência para usar para usar com todos de misericórdia. Oh, abismo da riqueza, de sabedoria e da ciência em Deus, qual impenetráveis são seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor de São Paulo na carta aos romanos? mas também Jesus, por sua vez, no final do evangelho fica admirado. Ele que veio entre os seus não é acolhido. Um profeta de Jesus só não é valorizado na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Jesus é rejeitado pelos seus como Salvador e Senhor. porque é um deles da mesma forma assim como José foi desprezado, hostilizado, vendido pelos seus irmãos. Mas exatamente assim será para eles causa de admirável salvação. O discípulo e a própria igreja, cada um de nós, deve sempre olhar para a carne de Jesus. Aquela carne vendida por 30 moedas, o preço de um jumento ou de um escravo. Aquela carne esquartejada, crucificada na cruz. A sua carne é fonte de salvação. de fato, de fato, é sabedoria e poder. Deus mesmo na loucura e impotência do seu amor. a primeira heresia, a primeira essa era sempre a primeira, foi reduzir, descuidar ou negar a humanidade de Jesus, que na sua fraqueza e loucura crucificada é salvação para todos nós. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.